Quinta ao vivo E compartilhava ali como é bom Porque para nós, a gente está sempre sendo trabalhado A gente está sempre crescendo em vida E a gente falou da perseverança Porque através desse ato contínuo Do perseverar Isso é importante Porque às vezes a gente pensa Agora eu vou dar um pulinho na igreja Vai dar uma melhorada na minha vida Então vê que a gente está com o foco errado O padrão, o parâmetro De ajuste Do zoom, do foco Não, é que agora eu estou com um problema Preciso pagar umas contas E daí o cara se atira para a igreja Busca Deus, busca a palavra Ei rapaz, e aí vai E aí Deus trabalha um ano, dois anos, três anos, quatro anos Às vezes até menos Um ano, já dá aquela virada E daqui a pouco a pessoa dá aquela arrefecida Aquela esfriada Porque o padrão O parâmetro estava errado Então assim A situação que Deus Proporciona para nós Não sei se você concorda com isso Só que isso é uma coisa muito individual Porque não tem como tu avaliar isso E a gente não é Deus para saber da vida do outro A gente sempre indica Que cada um tem que fazer esse movimento De olhar para dentro Tem que ser forte e corajoso Como tu testemunhou agora há pouco Porque isso é ser macho O padrão do mundo também está errado Ah, o cara que vai lá Dá na cara É macho Não Macho tem que ser o cara Para sumir E ter coragem De enfrentar a si mesmo Que é a bicharada da carne Isso é ser corajoso E isso é difícil Porque Às vezes o cara usa o ser forte e corajoso Para fazer a vontade da carne Aí não dá, né? Senhor Jesus Mas, Filipinho Conta para nós aí Se não me empolga aqui falando O que mais teve de experiência? É Naquela No bloco anterior ali Que nós comentamos Na questão do perdão Deus me trata assim Muito com sonhos E Quando Logo que eu vim para cá Em Cachoeira do Sul Eu estava com essa mágoa No meu coração Com esse ressentimento Com isso que aconteceu E tudo E uma noite eu tive um sonho Que legal, hein? Tive um sonho assim Que eu estava no encontro E eu estava testemunhando E eu via esse irmão Sentado no meio do povo Enquanto eu falava Eu saía E eu ia lá E eu arrebentava ele A pausa Quebrava ele Que nem tu falou, né? Usava raiva E aí eu fiquei Acordei assim Assustado no meio da noite Mas não falei nada, né? Tá, beleza Mas Deus te mostrou Mas Deus me mostrou Que tinha coisa ali Exato No segundo dia Sonho a mesma coisa Só que é o contrário O irmão estava No púlpito Testemunhando E eu estava no meio do povo E eu saía de lá E ia lá E fazia a mesma coisa E aí eu Quando eu acordei Eu falei Não, não pode É eu pedir Senhor Que tu tire essa mágoa Do meu coração Amém Que tu me limpe Né? E aí tá, beleza Dormi Uns dias depois Um parente meu Assim, né? Que conhece essa pessoa Falou Bah, porque eu vi o fulano Tá muito bem E quando eu ouvi O nome dessa pessoa Eu me sentia muito mal Sim, sim Muito mal E quando eu ouvi aquilo Parecia Tá tudo certo Eu pensei Não, mas Deus curou isso aí Opa Deus curou E um dia eu tive Um papo mais aberto Com meu pai Falei Eu acho que Deus Me curou disso aí De verdade Assim, sabe? Eu ouço e eu não sinto aquilo Eu só sinto, claro Sinto pena da situação Que aconteceu Mas eu não sinto remorso Com a pessoa Sabe? Sim, sim Se eu visse a pessoa Hoje dentro da comunhão Infelizmente não tá Eu Eu me sentiria feliz Sabe? Por mais de tudo Que eu vi Uma cura Uma cura Uma cura Exatamente uma cura Cura interior, né? Mas o cara quer entender O que é uma cura interior Isso é um milagre Amém Isso é uma coisa Sobrenatural, gente Isso só Deus Deus pode te dar E só Deus pode te dar Na convivência Conectada à videira Pra onde fluir seiva É só congregando É só fazendo parte do corpo Não se iluda Que você vai Eu sei a história da Bíblia Eu tô buscando Deus em casa Mentira Não te iluda Você vai sofrer Daqui a pouco você tá regredindo Porque tá secando aquele ramo Você tá se olhando no Espírito Você tá achando bonito Daqui a pouco você vai se achar feio E quando se achar feio Pra voltar é muito difícil Muitos não conseguem voltar Porque já tá com aquele cacho Seco Aquela uva passa Porque o tempo passa O cara não vê O diabo engana a gente É verdade Então tá aí Esse testemunho importante Pra gente acordar Pra ter um despertar espiritual Segue aí Amém Com certeza E Deus fez um renovo Na minha mente Tudo que tem no baú Eu peço pro Senhor Senhor, tira Leve isso aqui de mim Eu não quero mais levar mais nada Não quero mais levar Não quero levar ressentimento Não quero levar mais magro Eu quero entregar tudo pra ti E se for a tua vontade Enfim, né Passar o rolo compressor Tirar a vida da alma por completo Com certeza é a vontade dele Eu tenho certeza disso Então é entregar a nossa vida ao Senhor De corpo, alma, espírito Totalmente A gente não tem mais tempo Eu vejo assim A gente não tem mais tempo De Ah, Senhor Por que que tu fez isso? Ah, Senhor Por que que tu fez aquilo? A gente tá no tempo De entregar tudo pro Senhor A gente não sabe o dia de amanhã A gente nunca soube Né Mas cada dia que vai passando Cada O natural já começa a se movimentar Assim, sabe E tu vê que o espiritual Tá chegando muito perto Da gente ter De estar desvendando Os nossos olhos Né É verdade Tá muito perto disso É, porque veja bem A gente tava falando ali Como é que pode acontecer O milagre O sobrenatural Veja Só Deus pode fazer Claro Claro Que quando tu tava lá No charco de lodo Né E tu tava Que nem o filho pródigo Comendo as alfarrobas Dos porcos Né Imagina Tava lá no meio Da porcalhada toda Lá, né Literalmente Né Na sujeira Tá O cara aclamou a Deus Ali, velho Deus deu Um gás final Pro cara conseguir chegar Na casa do pai Né Voltar pra casa do Senhor Porque esse ministro É você Talvez que tá afastado Né Pra voltar pra igreja Voltar pra casa do pai Né Voltar a ter essa seiva Essa conexão Né Que a gente tá juntando aqui Né Com essa passagem Com a experiência do Filipe Né De voltar pra casa do pai Para que outros milagres Aconteçam E esse é o ponto Exatamente Ah Deus já me trouxe de volta Acabou os milagres Não Agora vai começar Todos os outros Né Agora que vai começar Um monte de milagres Né Essa vida Isso Isso é uma coisa Que eu curto muito Sabe Na igreja Na vida No corpo de Cristo Né Eu digo Essa vida com Jesus Né Pra gente não ficar só falando Que a vida da igreja Na verdade é a vida com Jesus Essa vida dinâmica Né É isso Esse dinamismo Essa novidade de vida Né Exatamente A gente A gente Ah A gente pensa assim A gente desperta Pensar Hoje eu vou lá no estúdio Hoje eu vou gravar o programa Amanhã eu encontro Amanhã não sei o que Depois da manhã Né Não Mas aí é o seguinte Acontece um monte de coisa Olha Hoje já o dia Já está diferente Nós nos encontramos Fazia tempo que não se via Já estamos batendo um papo aqui Tu está contando as histórias Nós já estamos aqui Com um monte de gente Nos assistindo aqui Né Que vai ficar no Youtube Também Isso é uma benção Né Que seja Divulgue Mande para as pessoas Esse programa Esse primeiro, segundo, bloco Terceiro Né Para as pessoas também Se incentivar Né Para sair da moridão Sair da moridão Felipe Exatamente Quantos crentes estão na moridão Né Numa coisa que parece Que a vida ainda é isso aí Não Né Para a novidade de vida Está escrito lá, né Em Romano 6 Novidade de vida Felipinho Dá aquele incentivo Para a galera Que está meio no muro Né Porque o muro hoje também Já está meio afiado Né O muro já Não tem mais muro, né O outro está do lado O outro está do outro O muro de hoje em dia Já está uma navalha Está cortando os pés Né E só tem um lado Para pular Não tem outro Não tem Enquanto tu está em cima Do muro Tu já está caído Já está caído Já está caído Né E é entregar ao Senhor E às vezes ele vai te dar Vai te dizer Claro que é importante A gente estar Nutrido do Espírito Estar lendo a Bíblia Para a gente ter essa capacitação Mas é importante Às vezes Deus Deus faz umas coisas loucas Com a gente Né Para nos mostrar o amor dele Né Às vezes a gente quer assim Ah, vou ler a Bíblia Vai dar tudo certo Chega num momento ali Tu dá uma raiva Tu dá isso Mas é porque Ele está mostrando algo No teu coração Algo que tu tem que te livrar Né Se tudo fosse certo Se tudo fosse feliz Né Não ia ter graça a vida Não ia ter graça Né Então por isso que Deus Tem que mostrar De ponto a ponto Né Como é que é a tua alma Né Decifrar a tua alma Né Que nem um código de computador Né Tem um código ali dentro Para tudo acontecer E a nossa alma É da mesma maneira Que é bem Para ele Mas bate Felipinha de volta Pregadora Gui Está dando aquele incentivo No povo Né Não, legal Mas é isso aí A gente está brincando aqui Batendo um papo Descontraindo Mas é pura verdade É isso aí mesmo Né E assim Né Só para nós Assim Né Eu criei essa questão Assim Da renovação da mente Nós temos que refletir Sobre isso Né Porque a gente está no processo Da renovação da mente E aí começa no caminho Que a gente está falando No primeiro bloco Né Estamos encerrando já o programa Pessoal Segura mais um pouquinho Aí Mas assim Quando nós Assim Começa no caminho Esse processo De troca de valores É uma fase Que assim É um período Eu não sei Depende da tua busca Da entrega Parece que a gente fica Meio sem norte Porque daí tu já Não te agrada mais Com tal coisa Mas a outra coisa Parece que não supre E aí tu fica meio ali Na troca Na fase de transição Assim Né E aí é que vem A questão da busca Né De Cair de cabeça Mesmo Buscar mesmo Né Mergulhar no Senhor Né Para que vire essa chave Da renovação da mente Né E eu vejo que muitos Vão se perdendo no caminho Assim Porque daí tu Vai trocando os valores Mas não completa Aquela Não completa Né Aquela metamorfose Ali espiritual Né É isso que eu estou tentando dizer Assim Compartilhar com você Você deve estar entendendo Também em casa Né Então vamos investir Vamos investir nisso Né Isso aí é um investimento Assim macro Né No reino Né E micro Aqui dentro do teu coração Né Vamos investir nessa consagração Nesse processo De metamorfose espiritual Porque é maravilhoso Né E hoje tivemos aqui Um testemunho Né Dentro desse processo aqui Do irmão amado Que está perseverando Como eu Como você Amém Dá aquele tchau Né Felipe Isso aí Tchau Achei que já tinha encerrado Aqui sempre tem mais um tchau Sem mais um tchau Fique com Deus aí A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Quinta ao vivo A graça e a paz do nosso Senhor Jesus